Oi gente, hoje eu venho com um vídeo muito engraçado, é o vídeo do dia que a Carol experimentou o meu óculos 3D de realidade virtual. Se vocês querem ver as reações da Carol usando esse óculos, não saiam daí. Aí diz o que é que tu tá vendo. Mas eu tô ao contrário, eu tô em de costa. Tá em de costa? Eu tô em de costa. Eu tô em de costa. O que é que tu tá vendo? Eu tô na montanha arrasa, mas eu tô andando de costa. Mas o bicho tá ali porque não vai mais rápido. O que é que tu tá vendo? Tá dando tchau pra quem? A câmera bateu no palma pra mim! Lápido, ele já corre! Boa, menina, paisagem! Ela tá subindo! Agora ela já grita no hospital, vem por lá! Boa! Uhul! Olha a menina tiranossauro rex! Eu vou passar do lado dele, é? Sei não! Eita, esse não é o que? Ou esse daqui é melhor? Tchau! Oha! Ei! Ahahahah! Uhul! Oi, Amonvel, você é babaca! Eu passei por isso Onde você é? Eita! Ai! Eu me fôo um susto Ai, desgraça! E aí, amigo? Marita, me dá a boca E aí, boy! Ele pensa que isso mais dói! Ei! O que é que tu tá vendo? Eu tô dentro da montanha-russa Eu tô passeando aqui no meio dos dinossauros tudinho O que é que eu também desse? O menino tem um tiranossauro bem grande aqui na minha frente O tiranossauro reto Ai! Eu tô ouvindo sei o que, terceiro round Não sei que dia é isso Eu sei que eu desço e sumo Hahahaha! Uuuuuuuuuuuuuuuuuu! Uuuuuuuuuuuuuuuuuu! E uma rujina salve bem grande, viu? E essa montanha-russa é babada! menina eu to vendo os planetas e onde é que ta os cúmicos? eu vou comer cúmicos, como é que eu entro? olha a babá e esse daqui como é babá tem que voltar ta pegando as bolinhas? eu to pegando cuidado os fantasma eu to vendo um negócio amarelo é os fantasma e agora? ele vai me... cadê ele? furta escapa, escapa corre como? olha essa outra bicho, to sem farida ufa vai pro outro lado então vou pra cá o bicho tá tudo atrás de mim agora ela ela eu to cansada não não vou pra mim não vai ficar certo é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de clicar aqui em gostei pra mim se é a primeira vez que você vem no meu canal não se esqueça de se inscrever um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau